Cansei de tanto sofrimento, sabe, Fidelio? Cansei. Não. Cansei. A falta do leal ainda dói. Mas, meu Deus do céu, eu não posso passar o resto da minha vida me lamentando. Ah! Agora eu reconheço Elia Pimenta. Ai, não enjoei daquele personagem, sabe? Da mulher destruída, dilacerada, arrasada de amor. Pô, chega! Chega! Não é me sofrendo, porque eu tô sofrendo. Eu ainda tenho muito pra viver. Bravo! Assim é que se fala. Agora, eu tenho que me preocupar com aquele ali. Tá com o coração tão dividido. Bom, pelo menos parece que o Ramon está acordando. Quando abandonaremos a parte inútil e decorativa do nosso ser? Quando nos aproximaremos com fervor da nossa essência? Esqueceu o texto do Nélio? Não, não. Eu sei de cor esse poema. Ai, será que a gente podia fazer alguma coisa mais alegre? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou refazer o roteiro. A gente podia continuar amanhã, pode ser? Pode ser, sem problema. Claro, sem problema. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. O que foi, Elia? Nossa! Você está trêmula? Nossa, eu nem percebi. Tá assim, Elia. Eu vou pegar água. Vou pegar água pra você. Tá bom. Me disseram que você passou mal? Será que eu vou ser vovó antes do que eu esperava? Não, acho que não. Você fica insegura, Mara? Não fica, não. A escola agora está toda em família. Em família a gente pode confiar. Eu só queria... Eu só queria saber o que é leal. Não ia achar de ter um filho e um neto em tão pouco tempo. Elia, dá licença que eu preciso da aula. Vai. Ai, filho. Filho é uma responsabilidade tão grande. Mas você tinha que ver aquele pessoal trabalhando. Parecia uma orquestra. Todo mundo sabia o que fazia. Até o Zupo. Um bando de criança e tudo homem crescido, né? Aham. E o seu leal é o maestro. É. O leal se cercou dos melhores. Não é à toa que ele chegou onde ele está. Agora eu fico feliz é de ver você assim, feliz com seu pai. O que foi? Tem alguma coisa incomodando, Zeca? Teve uma explosão lá. Uma explosão? Alguém machucou o leal? Tudo bem. Tudo bem. Parece que foi um vazamento do bico de gás. Ai. Graças a Deus. É, mas eu tenho pra mim que isso foi mais do que um acidente. Será que o Niemann resolveu pegar pesado? Ai, Zeca. Será que o Niemann é capaz de tudo? Mas você acha que ele chegaria a esse ponto? Eu vi a Mauri. Quase foi atropelada na minha frente. Foi muito esquisito. Agora é isso. Zeca, meu filho, você tem que tomar cuidado. Ouviu bem? Muito cuidado. Tô preocupado com meu pai. E eu vou fazer de tudo pra proteger o seu leal. Mãe. Você sabe alguma coisa do Niemann? Eu digo assim, algo muito errado que ele fez ou suspeita dele. Não, Zeca. Mas tudo isso que ele tá fazendo aqui no Titã, eu acho que é prova do que ele é capaz. Você não acha, não? Pois é, mas... Mãe, eu fico intrigado. Vocês já foram casados? Você se casou com mau caráter? Claro que não, Zeca. O Niemann não era assim. Ele mudou muito. Ele era um homem de caráter. Ele tinha dignidade. Ele tinha uma coisa só. O quê? É. Por mais importante que ele tenha sido na minha vida, sabe? Tinha uma coisa que me incomodava muito nele. Ele sempre se sentia assim, acima dos outros, sabe? A pessoa arrogante que não respeita, não respeita muito os outros. E ao mesmo tempo muito sedutor. O que garantia a ele, sabe? A pessoa ficar do lado dele se ele precisasse, entendeu? Mãe, mas tudo isso antes dele ser internado, né? Antes, claro. Depois eu não soube de mais nada. Mas o que eu podia dizer dele daquela época, sabe? É que quando ele queria alguma coisa de alguém, ele não largava o osso até conseguir. Você ficou chateada de vocês mudarem de casa? Seja franca. Cara, imagina. Eu adoro ter vocês comigo, mas eu acho que um casal tem que ter sua própria casa. Se for um titã, melhor ainda. Ai, ele é brincada. Mas você é um anjo. Mas tem algum apartamento no titã dando sopa? Lá é tão disputado, quando sai uma pessoa já tem uma fila de interessados? Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Me fala uma coisa, Elia. Você acha que se eu conseguir esse apartamento, o Zeca vai ficar chateado? Imagina, não vejo por quê. Ai, então dedos cruzados. Dedos cruzados que eu vou conseguir um apartamentinho pra gente. O que você quer, Nima? Tá na cara que você só me chamou aqui pra me tirar da obra. Leal, que temperamento que você tem. Você tá careca de saber que não tem reunião sem o Zeca. Mas não é uma reunião das empresas, Leal Cordeiro. Essa é uma reunião de condomínio do titã. Como é que é? É, e como você está careca de saber, só os proprietários é que podem participar. Pode, pode, pode... Obrigado.